Hoje vai ser o primeiro espetáculo da companhia de dança em vulgar, que é a companhia de dança de pessoas com deficiência. É uma companhia que está certificada e que nós queremos que seja profissionalizada. Portanto, precisamos que de facto nos contratem porque os jovens precisam de ganhar dinheiro. Portanto, no fundo o que nós queremos é que efetivamente eles possam ter o seu, serem pagos pelo seu trabalho e se sentirem mais autónomos e se sentirem mais pessoas, mais incluídas na nossa comunidade. Estes professores trabalham efetivamente na CERCICA, a ideia foi deles de profissionalizar esta companhia, fizeram todo esse trabalho, fizeram os ensaios. Temos um professor de fora que faz a parte da coreografia e é um projeto que é financiado pela Câmara Municipal de Cascais, a quem nós agradecemos, de fundo do coração, este financiamento, porque sem ele também não conseguiríamos estar aqui hoje. CERCICA Surpreende-me muitas vezes, no melhor dos sentidos, com, digamos, iniciativas absolutamente fantásticas e agora esta companhia de teatro, com esta peça fantástica, é mais um desses momentos. Deixar aqui os parabéns a todos estes jovens que fizeram uma peça absolutamente extraordinária e dizer que este é um bom exemplo de Cascais, é um conselho para todos, um conselho inclusivo. Nós, Câmara Municipal de Cascais, enquanto parceiros da CERCICA, sentimos, obviamente, também muito felizes por, de alguma forma, sabermos que o nosso apoio permite também viabilizar espetáculos e momentos como este. CERCICA 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 CERCICA